Vamos começar a nossa procissão, rezando o nosso terço, junto com Nossa Senhora, pedindo a intercessão dela, para que essa procissão, cada padroeiro de cada comunidade interceda pela nossa comunidade, para que a gente cresça cada vez mais na santidade, seguindo exemplos desses homens e mulheres que se santificaram em Cristo. Por isso, nós também, pela oração do terço, queremos nos santificar nesta noite de São João, pela oração. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Que rei Jesus Cristo, é o único filho de nosso Senhor, e foi o que ele fez, 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 e foi o que ele fez. Rezemos juntos. Rezemos juntos. Amém. 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 São João Batista. Amém. Nesse primeiro mistério, nós vamos contemplar o anúncio do anjo. À Virgem Maria, que ela conceberia por força e ação do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não deixeis sair da nossa Na terra como no céu Ave Maria Chega a graça O Senhor é convosco Bendita suas vozes e as mulheres Bendita o fruto do vosso pé em Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém